Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E dessa vez como vocês estão vendo aqui, estamos com 84.310 gemas galera Isso é gema que não acaba mais, porque eu queria upar as minhas cartas galera Eu sei que não vai dar pra mim upar muitas cartas, mentira, mas dá pra upar bastante cartas E eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar 74.000 gemas e vou deixar 10.000 gemas pra gente criar o nosso torneio aqui no Clash Royale Galera, vai ser entre quinta ou sexta-feira dessa semana Nós estamos com 84.000 gemas galera, vamos tentar chegar a 40.000 likes Cara, sério, é muita, muita, muita gema e são caras, foram comprados no meu bolso Eu não tenho aqueles aplicativos que vocês, que eu mando o meu código pra vocês e vocês colocam o código e eu ganho gema grátis com isso Eu não tenho nada disso, foi tudo saído mesmo no meu bolso e é uma coisa muito cara galera Então vamos tentar ajudar aqui o tio Veno galera, vamos tentar chegar a 40.000 likes E nós temos um diferencial também, é que o nosso jogo galera, ele sai som Sempre que a gente faz um vídeo sai som e isso é um diferencial bem interessante pra gente Bom, vamos ver aqui o que eu queria galera Eu queria colocar meu zap no máximo, mas eu acho que é bem difícil a gente conseguir 4.750 cartas de zap É difícil, queria também aumentar as minhas 3 mosqueteiras e queria tirar 2, 2 princesas malditas galera, que estão aqui Eu acho complicado, eu acho que a gente vai conseguir, no caso, são os bárbaros de elite que a gente precisa de 4.080 Cara, é muita carta pra gente upar pro nível 13 né, as cartas normais e as cartas raras, upar pro nível 10, nossa senhora, é muito difícil O zap pro nível 13 cara, é praticamente impossível, no clã tem uma carta ban no clã agora, a carta que é muito pedida, fica banida nessa semana e nessa semana não pode pedir E a carta ban do nosso clã é o zap por enquanto Bom, vamos deixar aqui de conversa, eu comprei 2 lava rounds pra gente colocar nosso lava rounds pra nível 3 Eu não vou mexer mais nele Vamos deixar de conversa e começar a abrir aqui os nossos baús Lembrando, nós vamos gastar 74.000 gemas galera Vamos ver o que que vem disso aqui 4 de ouro, 16 magos, 20 cabanas Maldito me ligando bem na hora, 23 torres bomba Goblins lanceiros, goblins lanceiros, vai ser a carta que eu vou ter mais perto de chegar no nível 13 galera Mosqueteiro, opa, opa, opa Quando é uma carta épica na penúltima carta, a última geralmente é lendária, vamos ver Não foi, foram duas cartas épicas Beleza, não faz mal, eu vou abrir agora os outros baús muito rápido galera Muito rápido pra gente ver o que que a gente sai disso aqui Tô me ligando de novo mano Beleza Clone Baby Dragon, eu gosto do Baby Dragon Se a gente conseguir colocar nosso Baby Dragon nível 7 Eu começaria a trazer alguns decks usando o Baby Dragon galera Beleza, eu nem vi quantos Opa, opa, opa lendária Tô sentindo o cheirinho de lendária Sabia velho, o cheiro de lendária é um cheiro doce, um cheiro gostoso Vocês também sentiram Caraca, deixa eu ver quantos Baby, é... Barbaros de Elite vemos 210 A Duda galera, ela tá com muitos baús bons Que ela tirou grátis Ela tem um baú lendário Tem um baú super mágico E tem um baú gigante, penso eu Quem quiser que eu traga um vídeo aqui no meu canal Abrindo esses baús da Duda Deixa aí um like galera Sério, vamos tentar chegar a 40 mil likes Vamos tentar chegar o máximo de likes nessa primeira hora que o vídeo sair Porque eu particularmente gosto muito de ver aberturas de baús E tenho certeza que vocês também gostam de ver aberturas de baús E no caso, cara, se a gente atingir a meta de 40 mil likes Eu trago o vídeo jogando no celular da Duda E abrindo os melhores baús que ela terá pra abrir Vamos tentar chegar na lendária com a conta dela Galera, pecado Beleza Estamos com 70 mil Gastamos 4 mil gemas Balão que tá bem forte agora Tesla Nossa, tá vindo muito clone, galera Tá vindo muito clone Opa Uh Uh Duas lendárias Três baús e duas lendárias Um lenhador, mano Cara, tá vindo muito clone Toda vez que tá vindo clone Veio três cartas épicas diferentes nesse baú Esse baú que foi um baú muito bom, cara Veio balão, clone e relâmpago Foi um baú muito bom E a gente tá armarizando o gold ali Estamos farmando gold também Porque a gente vai precisar de gold Pra upar as nossas cartas, né, galera Valkyrie que era uma carta que eu não uso muito P.E.K.K.A Tornado Caraca, tá vindo muita lendária, moleque Cemitério, mano Cemitério Cara Olha Duas épicas dessa vez 11 P.E.K.K.A E 11 tornados E um cemitério, mano Os baús estão vindo bom Os baús estão vindo muito bom Eu tenho que ficar de ouro nas gemas Porque eu tenho que guardar 10 mil gemas Pra fazer o torneio quinta ou sexta-feira, galera Beleza, ouro Morteiro Goblins Arqueirinhas Mosqueteira Torre Inferno Balão Épica Agora vem uma lendária, por favor Mineiro Caraca, mano Já tiramos quatro cartas lendárias Meu Deus Dois mineiros Dois mineiros Dois Vou fazer igual os franceses fazem Eles contam um, dois No caso Dois mineiros Um lenhador E um cemitério Tiramos quatro cartas lendárias já, galera Mas a minha princesinha Que eu quero Vocês não veem, né Eu quero colocar a minha princesa Nível quatro, galera Precisamos apenas duas princesas Se elas aparecerem na loja Mesmo que eu não tenha gema Nem gold Eu vou ter que dar um jeito De pegar a princesa, mano Caraca Já fizemos quatro lendárias Lendária é muito bom, né É muito bom quando vem lendária Besta, bruxa e mais uma Boa, agora outra lendária Outra lendária, galera Caraca Veio três épicas seguidas Eu pensei que ia vir uma lendária, mano Vieram três épicas seguidas A X-Besta A Bruxa E o Príncipe das Trevas, galera Cavaleiro O Príncipe das Trevas, ele? Eu vou até ver o nome dele Porque eu não sei o nome dele Cadê ele? Aqui, ó Príncipe das Trevas Sou muito adivinhador de nome Lembrador de nome, no caso Nossa, estou escutando isso? Isso é vento, galera Daqui a pouco acaba a minha luz E eu perco a minha gravação Deixa eu andar rápido aqui Pra não perder minha gravação Eu vou passar rápido Golem Beleza Espelho Golem de gelo Balão Caraca, será que a gente vai conseguir Pegar cem balões? Se a gente conseguir aumentar O nível do nosso balão Eu vou começar a usar Muito balão também Até agora não veio nenhum bárbaro E nenhum gigante, galera Não vieram bárbaros Nem gigante Tronco Tronco Vamos conseguir colocar Nosso tronco nível 3 O tronco é o terror das princesas Haha, moleque Beleza Parei de abrir baú super mágico Cara, eu vou abrir baú gigante Não veio nem bárbaros Nem gigante E nem três mosqueteiros Nenhuma vez Vamos ver se eles vêm aqui, galera Aí Só foi eu mudar Já vieram logo 33 mosqueteiros Goblins Beleza Vamos abrir mais um baú gigante Cara, a gente tem muita gema ali pra usar Aí Mais mosqueteiros Aí, bárbaros Bárbaros Tá vendo? Tá vendo? É o que eu quero São as cartas que eu quero, mano E elas não estavam vindo Lá no No baú super mágico Porque lá vem A lendária Peca Aí não vem as cartas que a gente mais precisa Tá, mas eu quero mais bárbaros Nossa, a gente tem 40 mil pra gastar ainda Esse vídeo vai ficar com meia hora Quando chegar a 30 mil, galera Eu volto de novo 30 mil gemas Eu volto novamente pro baú super mágico Eu acho que aqui eu tenho mais chance de pegar gigante Três mosqueteiros e bárbaros Beleza Ó, aqui dá muitas cartas, cara Bombardeiro também é uma carta que eu utilizo muito Mas pegar 5 mil cartas de alguma coisa É muito difícil Eu acho que nós não vamos conseguir upar Nenhuma carta que não seja lendária, né Nossa, espelho Eu tô com muita carta de espelho Deixa eu dar uma olhada aqui no espelho, galera Nossa, tá ventando muito Estou assustado Espelho Tá nível 5 A gente consegue colocar ele pra nível 6 E vai sobrar 66 cartas Pra upar pro próximo nível São 100 cartas Deixa eu ver isso aqui Tô vendo as cartas que a gente vai conseguir upar bastante, galera O balão, faltam 40 apenas balões pra gente subir, mano Pra nível 7 Cara, isso é bizarro Isso é bizarro Temos aqui o Golem Que a gente consegue subir também Caraca, tem o Tronco e o Lava Round pra gente upar, galera Tronco e Lava Round Que a gente pode dar uma upada Beleza, vamos continuar Até chegar a 30 mil de gemas Vamos mostrar o resumo Que é mais fácil Porque aqui não vem muitas cartas mesmo E a gente abre isso na disposição mesmo Porque nós somos malucos Tá vindo muita flecha Flecha não é uma coisa que eu utilize muito Opa, eu vi ali gigante real Zap, mano Primeira vez que vem zap Eu queria colocar meu zap no nível 13 Eu acho que vai ser uma coisa bem difícil a gente fazer Vem 200 zap Opa Opa Mais balãozinho ali E 33 mosqueteiras Beleza Gigante Até que enfim veio o gigante, mano Até que enfim veio o gigante, mano Eu vou voltar pro baú super mágico O baú gigante é... Cara A gente vai abrir muito, muito, muito Meu, vocês estão escutando isso? Tá ventando muito Eu espero que eu consiga upar esse vídeo hoje Segunda-feira, galera Eu espero que eu consiga upar esse vídeo hoje ainda Que não acabe a luz nem a minha internet Beleza Esqueleto gigante Beleza, beleza, beleza Eu tenho que lembrar de guardar 10 mil cartas, galera 10 mil gemas, perdão Olha o relâmpago Bárbaros Até que enfim veio o bárbaros Mas lá no outro baú gigante Veio muito mais bárbaros do que aqui Veio 200 e poucos Aqui só veio 74 Estamos com 27 mil de ouro De gemas Caraca Essas aberturas do baú me deixam muito feliz, mano Caraca Na hora que eu penso vai vir lendária Não vem Nossa A nossa Valkyria vai pegar nível grande, mano Vai pegar um nível Bom pra caramba Eu nem vi quantas gemas nós temos Olha o balãozinho subindo O balão vai subindo Golem Príncipe das trevas Gigante Até que enfim Faltam 600 gigantes ainda É muito Lendária Lendária, galera Lendária Magnífico Isso é magnífico Mago de gelo É uma carta que eu gosto pra caramba Eu gosto muito do Mago de gelo E da princesa, galera E até agora não apareceu Nenhum Mago elétrico pra gente 18 mil Acho que a gente dá pra abrir mais um baú Super mágico Depois baú gigante Três mosqueteiras Goblins lanceiros Bárbaros de elite Beleza Só falta 4 mil E 300 É muito difícil É muito difícil Opa depois das cartas, mano Mega servo Cabana de bárbaros Barril de goblin Tronco novamente O terror das princesas As princesas morrem de medo com o tronco Não sei porquê Beleza A gente tá com 14 mil gemas, galera Só podemos gastar 4 mil Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui Um baú Mágico Tá vindo muito goblin Meu Deus Olha quantos Arqueirinhas Gigante 5 gigantinhos Fuguete que eu não uso E fúria Beleza Cara, acho que eu vou abrir agora O restante baú gigante Tá bom que eu vou assim rapidinho Ó O baú gigante tá vindo muito melhor pra mim Do que o baú super mágico, mano Tá vindo muitas cartas das que eu quero aqui Sem contar que ele dá mais ouro, galera Ó o pecão Beleza Vamos dar uma olhada nesse aqui agora Clone Aqui não vem lendares No baú gigante, galera Arqueirinhas Caraca Eu acho que das cartas comuns Eu acho que arqueira que a gente tem mais cartas Duas mil cartas Meu Deus, mano Isso é um absurdo Como é que Neu consegue chegar nível 13, mano? Como é que Neu consegue colocar uma carta comum nível 13? É muita carta que tem que vir É muito dinheiro que o cara tem que gastar Meu Deus, velho Ó A nossa hora de servo vai pra nível 12 E vamos ficar com 1.400 cartas Também é bom Também é bom Tá, a gente pode abrir só mais um, galera A gente pode abrir só mais um Guardas Mega servo Cavaleiro Beleza E eu acho que fechou, galera Eu acho que fechou Ficamos aqui com 10.292 gemas Que é pra gente fazer o nosso torneio de 10.000 gemas Onde irão participar mil pessoas no torneio, galera Fiquem ligados no canal Vai ser quinta-feira ou sexta-feira Dessa semana agora Deixa eu ver como ficaram as minhas cartas Dos decks que eu uso Não veio nada, velho Não veio nada, 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 nada O que me deixa triste, mano Porque não veio nem o Mago Elétrico, mano Meu Deus Olha os Goblins Os Goblins dá pra upar bem O Morteiro também A Tesla igual Mega servo também Dá pra colocar 12 A Valkyria Dá pra gente colocar ela level 9, galera E vai sobrar ali 400 cartas Vai ser do... As cartas raras que a gente mais vai ter Deixa eu ver A Valkyria é a carta rara que a gente mais vai ter cartas Caraca Corredor Não veio um corredor sequer, galera Não veio nenhum corredor Caraca, mano Olha, mas a gente tem que estar com muita carta aqui pra upar Mas infelizmente são cartas que a gente não usa O que eu posso upar Que eu tô pretendendo upar É o Tronco O Golem E o Lava Hound São as três cartas Que eu tô pretendendo upar Mas no entanto, galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Se puderem, detonem o like aí, galera Ajudem, 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 ajudem muito Que é muito importante A ajuda de vocês aqui no canal E eu agradeço a todos vocês Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem E aí